É isso aí pessoal, chegamos no episódio final da Semanara, a série tudo sobre o motor RFVC 350 cilindradas, SAR, XLX etc, lembrando os senhores pela última vez de que essa série foi voltada para o motor RFVC, só que 80% ou mais do que é dito aqui serve para outros motores de outras motocicletas novas ou antigas. Esse último episódio está muito interessante, vou finalizar alguns pontos aqui e fechar o arco dessa série, lembrando que nós temos ainda a série dos carburadores, enfim, um monte de coisa aqui no canal, acompanha, temos mais de 1500 vídeos de mecânica especializada para você, beleza pessoal? Sem mais enrolação, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Tem o motor pintado, sim, assim como tem motocicletas que vêm até com textura na pintura, que, por exemplo, existem algumas que o motor, por exemplo, já é de alumínio rugoso e algumas que tem textura, exemplo de alguns modelos Harley, alguns modelos Indian, alguns modelos, por exemplo, gringos, Guzi, tem textura em algumas, né, desses propulsores, já os séries mais luxos, é o motor que é rugoso, mas todos eles têm ou pintura, ou eles têm uma textura com a pintura por cima. Então, cara, o cara falou um APA, um caminhão de fezes, você pode sim pintar o motor, ah, estraga a pintura, não estraga, deixe que você remova a pintura passada e faça uma pintura usando um poliéster de boa qualidade, só que, né, óbvio, existem alguns segredos, né, você não pode usar primer no motor, porque o primer, ele não aguenta a temperatura, você tem que aplicar diretamente em cima, eis a importância de um poliéster de boa qualidade, um verniz bom, uma aplicação correta, com a carga boa, ela não vai pipocar, mesmo o motor sendo muito quente, como, por exemplo, o 4 cilindros, etc, que vem de fábrica, assim, isso aí é uma falácia de algum... Eu não vou falar palavrão aqui nesse vídeo, não, tá, mas é de algum indivíduo que não tem nenhum conhecimento sobre o que ele tá falando, ele não conhece sobre base, pigmento, resistências e tudo mais, né, então eles falam esse tipo de coisa, porque deve que o cara deve ter usado uma tinta horrorosa, pintou o motor com duco, né, aí o motor vai e pipoca a tinta, e é, porque ele não aguenta, ele não é feito pra isso, e fala que toda tinta é ruim, não, se você pegar a 4 cilindros grande, eles vêm pintados de grafite, ou você acha que o alumínio vem de fábrica grafite, alumínio, é alumínio, é uma amiga a cor dele, se você der um ralado no seu motor, você vai ver a cor original lá, né, então é idiota, ou se você tirar a tampa, você vai ver a cor de dentro, é idiotice extrema isso, a questão de temperatura mais ou menos, você não consegue provar, tá, você não consegue provar, não tem nada a ver, o cara acha que é igual a gente andando com camiseta preta na rua, ai meu Deus, é cada uma, e outra, o motor, a influência que ele recebe, tá diretamente ligado ao sistema de arrefecimento, enfim, eu não vou entrar nesse mérito pra estender mais esse assunto, entretanto, você pode pintar o seu motor completo usando o poliéster de excelente qualidade, opte por um poliéster pronto, aquele que você não precisa diluir muito, etc, se for pra diluir, tem que ser também, né, um diluente de boa qualidade, vai ser um thinner de qualidade boa, que você vai diluir o 454, enfim, de marca boa, o poliéster é bom, como eu falei, e o verniz é excepcional, e o principal, uma pistola boa, uma aplicação legal, não mendigar, às vezes o cara mendiga, faz uma camadinha fininha, igual uma casca de ovo, que não tem resistência mecânica nenhuma, a tinta tem que ter resistência física, né, que a gente chama de resistência mecânica, então é isso, pode sim sossegado, eu opto, né, eu, também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica, temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros, se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão, opto por pintar as peças em separado, e depois montar o motor, beleza, só que é o seguinte, eu já pintei motores fechados, e em uma certa medida, até, né, baseando-me no histórico do próprio cliente, pergunto se ele quer ou não que eu pinte com o motor fechado, ou com o motor aberto, por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma motocicleta, e ele, eu tô dizendo assim pessoal, é um cenário, eu prefiro pintar as peças separadas, mais uma vez, só reforçando, e depois montar, mas o cara, às vezes, ele não anda muito na moto, a moto fica tomando muita chuva, enferrugem muito parafuso, ele fala, não, quero que pinta tudo, porque ele vai pintar os parafusos também, e aí tá tudo beleza, né, pelo menos os fundamentais ali, usa as laterais, pode tirar, colocar um inox, ou do jeito que a pessoa quiser, mas eu prefiro, mais uma vez, repetindo para a terceira vez, eu prefiro, de fato, pintar separado, para depois montar o motor, para ficar um negócio, né, bem bonitinho, só que tem cada cliente que pede cada coisa, e a gente tem que respeitar o gosto, né, e a preferência do próprio cliente. Nesse momento, eu ia parar e mostrar na tela o AliExpress, o site que eu mostro para vocês, que tem algumas peças, etc. Entretanto, eu resolvi fazer um vídeo dedicado a isso, que vai ser bem interessante, mostrando para vocês, indo, buscando, para poder ajudar as pessoas, porque é o seguinte, eu não falo marca, só que, como eu disse para os senhores, e todos sabem que 90% das peças que são vendidas no Brasil são chinesas, só que tem marcas boas e marcas ruins, ou seja, fabricantes bons e fabricantes ruins dentro da China. Então, sempre quando eu falo assim também, ah, o mecânico montador de peça chinesa, eu estou me referindo às chinesas vagabundas e não às chinesas boas que nós temos. Então, eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, mostrando para os senhores como você pesquisar, para você encontrar um negócio melhor. E também, eu farei o vídeo FAQ. FAQ é FAQ, né? É Perguntas Frequentes, etc. Em inglês é uma sigla, mas esse FAQ vai ser direcionado a, primeiro, responder aos haters, que eu vou responder de uma maneira mais enérgica e com pontos embasados. É bom que você assista, porque eu vou refutar e ao mesmo tempo responder as perguntas, e também eu vou responder algumas questões dos nossos inscritos e nossos irmãos. É claro que sim, eu vou responder como a gente deve responder as pessoas com educação e cordialidade, porque quando ninguém te ataca, só é boa com você, você é boa com ela. E assim, a gente segue com esse círculo de bondade que eu costumo praticar aqui no Metal Machine Garage. Eu acho que também é obrigação de cada um, né? De todo mundo. Com exceção dos haters, que eu quero que eles se explodam. Eu sou ser humano também, né, caramba? Não sou uma Tereza. Vamos embora. É isso, pessoal. Esse foi o último episódio da Semanara, ou seja, tudo sobre o motor RFVC, 350, Salles LX e tudo mais. E assim, cara, eu tentei abarcar o máximo possível todas as informações sobre esse motor. É claro, né, que muita coisa serve para outros também, para poder ajudar o pessoal. Porque, assim, tudo que eu disse aqui, eu tenho aqui no canal. Então, para poder reunir tudo em uma só playlist, para poder ajudar e direcionar as pessoas, eu resolvi fazer essa série. Então, a pessoa, ela vai vir aqui assistir o vídeo e procurar nas playlists o tema que ela gostaria de executar na sua motocicleta. Cara, bem legal mesmo, que está bastante interessante. E é isso aí, pessoal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, que estão ajudando o Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo do Metal Machine Squad no Telegram. Cara, é muito legal. A galera se ajuda. A gente participa de podcasts, eventos e tudo mais. Tem a minha consultoria, né? Peço que você compartilhe esse conteúdo. Se inscreva. Se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, tamo junto. É nóis. Falou. Falou. Falou.